Olá, meus amores! Gente, tudo bem com vocês? Então, tô indo ali, ó, domingão e eu tô indo no açaí. Abri a minha geladeira, não vi nenhuma besteirinha. Eu falei, vou no açaí. Nenhuma besteirinha que eu falo. Nenhum biscoitinho. Apesar que biscoito não é na geladeira, né, gente? Mas não vi nenhum biscoitinho. Nenhum... Biscoitão. Nenhum tomate, nenhuma cebola. Eu não fiz nem almoço hoje porque eu tô sem tempero. Aí eu falei, sabe de uma que choveu muito. Mas aí agora estiou. Tá no brado, né? Eu falei, eu vou lá no açaí porque é o único mercado que tá aberto hoje, né? Então, eu vou lá no açaí e no atacadão. Os dois é do mesmo lado. Mas vou lá mesmo pra comprar sim. Sabonete também, né? Acabou o sabonete. A gente bobeu com o sabão em massa. Desde ontem. A gente fica com o fedor de bosta seca. O raposo disse que fica com o fedor de bosta seca, gente. Ó. Aí vamos subir. Nosso cachorro bonito, ó. Aí vamos lá, né? Aí vamos lá pegar uns temperinhos. É, mãe. Tomate, uma cebola, um negocinho. Bem que dava pra ir na feira de manhã. Mas tava muito chovendo. E pra mim uma casa sem um temperinho não dá certo. Eu tô de vestido, ó. Ai, danada, ó. Meu vestidinho. E é isso. Subindo aqui, eu vou indicar pra vocês o canal da Lai Silva. Ó, oficial. Tá? Bora? O canal da Lai Silva. O canal da Lai Silva oficial, tá? Pedir pra vocês irem lá, gente. No canal dela. Dá uma força a ela, tá bom? O link do canal dela vai estar aqui na descrição. Embaixo. Primeiro link fixado. Só é clicou. Tá lá. Tá bom? Aí assista os conteúdos dela lá. E é isso. Se inscreva. E coloque lá a hashtag intrapaianinha, ó, gente. Tá vendo? Comando. No tempo. E é isso, meus amores. Aí, já foi. Descansando. É, agora melhorou. Bora lá. Ó, gente. Hoje a gente tá fazendo outro percurso. Esse percurso aqui é difícil a gente fazer, né? Esse percurso aqui, pra ir pra sair. Ó. Olha, tem gente morando aqui já. Olha isso aqui já, né? Olha a outra casinha aqui. Filé, viu? Olha também desse muro. Olha, gente. O pessoal faz a casa já na boca da mata. Bora com as onças. Já junto com as onças. Rua Sacupira. Hã? Rua Sacupira. Sacupira mesmo. Aí, ó. Ó o buraco que nós tá entramos. Desculpa aí o balaco-baco, porque é assim mesmo. Boca da onça. O carro vai pra lá, vem pra cá, porque, ó, é na boca da onça. E aí, Catia, tem uma onça, Catia. Tem onça não, Catia. Ok. Aqui eu passei uma vez de pé aqui. O pessoal acho que lembra que a gente foi pra praia. A gente foi de pé, mas nunca. Eu vou de pé pra aqui. De pé é longe, né? Fica longe. E é meio assim, sinistro. Pra mineira, pertinho. Parece um... Aqui parece um lugar de... Parece um lugar de desova. Eu falo assim, né? Porque é muito feio. Olha. Só tem mato, gente. Olha, Catia. La onça lá, Catia. Olha lá, Catia. É o cachorro. Cachorro. Ó. É uma onça. Faz um machado. Machado. Mordão. Chatão. Olha, Catia. Ele falou o quê? Ele falou o quê? Sei lá. A gente já saiu na pista, ó. Tá vendo? Eu falo pista, mas como é que fala o nome? Asfalto. Na asfalto, na BR. É, na rodovia. A gente saiu da estrada de chão. Entrou aqui. Isso. Tá vendo? Daqui a pouco todo mundo vai sair, que é pertinho. Ai, o pessoal virou. Acho que é do açaí. É do açaí. É do açaí. Por onde a gente vai, a gente vai mais perto do que pelo menos onde a gente vê ciclo de chão. Só que as açaí estão aqui. Cabeça de barco aqui, ó. Ai, gente. A praia hoje tá cheia com os farofeiros. Tá onde veio. E agora o que eu gostei é cheio de burraço. Ah, gente. A praia hoje tá cheia, hein? Tá cheia, hein? Tá cheia, hein? Tá cheia, hein? Chegando aqui já não é praia. E chama? Mas hoje eu quero mercado. Eu não quero praia, não. Chegando aqui, ó. Tá vendo que as bolas de baixo, né? Aí, ó. Hoje eu quero a Arx e comprar uma pesteira. Olha, minha. Olha, gente, nós... Hoje não é culpa de ninguém, não. Você sabe que morre. Por quê? Ah, o barrigou. Será que presta esse aqui? Deve prestar, né? Leva... Leva três dele. Esse aqui é daqui, que a gente põe lá. E é? Acho que não. Não, não é isso, não. É, mas leva dele mesmo. Vai levar dele, não? Vem pra comprar besteira. Aí, com o cara tá de arroz. Eu vim mesmo pra comprar um lanchezinho. Mora pra cá. Lá tem Nascal, não tem não? Não comprei dois Nascal naquele dia. Acabou? Esse menino tá destruindo. Pega. Esse aqui tá de quanto? Já não. Não gosta de cabaninho. Esse aqui tá de quanto? É R$100 mil. R$30,00, ó. Gente, vou levar um... Pega dois. Vou levar dois dele. Tá de quanto dia? Não, conta. Não, é esse aqui. R$7,00. R$9,00. Conta, vai. E aí, Katia, ali a Nutella dela. Hoje é o dia da besteira. Eu vou comer esse aqui, ó. Esse daqui eu vou comendo. Só aqui, arrozquinha? Bota. Hã? Pega. R$6,00. Hã? R$6,00. 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 R$6,00, R$6,00. 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 Ó, gente. Vou pegar aqui uma lata de leite. Katia desbagaçou a lata de leite lá, ó. R$19,90 aí. R$9,00. Então, meus amores, já cheguei, gente, tá? Eu vou mostrar pra vocês quanto que deu. Que liste dela notinha ou não, nego? Não. Deve voltar pra tu? Pra mim, não. Não lembro. Mãe. Peraí. 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 Já gosta de porcaria? Vou sentar a mão na estante das enxecas aqui. Hoje eu tô estressada. Então, gente. Voltando aqui. Né? Aí a gente já chegou, já. Graças a Deus. Aí, gente. Eu comprei mesmo o velhoteiro. Não vou fazer pão pra mim, não. Vou comprar umas coisas que estavam faltando. Tipo molho de tomate. Olha o pé escorrendo lá, ó. Não sei nem mais que tinha. Vou comprar molho de tomate, um iogurtezinho, uns biscoitozinho, miojo que não tinha, né? Aí eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês. Isso aqui também, né? Sabonete, todas coisinhas mesmo. Tá? Não foi a tanto que eu não trouxe nem nada de mistura. Aí eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês. Aí, gente. Aí eu vou virar pra vocês pra mostrar. Olha, meu vestido é assim. E aí? Ó. Tá? Aí eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês. Desculpa a iluminação, porque eu tô só com a lâmpada aqui, né? Então, aqui, gente, ó. Meu macarrão já tinha acabado. Agora eu peguei quatro pacotes de macarrão, ó. Quatro pacotes de macarrão. Não sei se dá pra mostrar assim. Eu não tenho costume de mostrar assim. Aí eu vou virar, né? Fica melhor. Eu não tenho costume de mostrar assim, gente. Pra mim ficar longe. Então, gente, aqui, ó. Peguei quatro pacotes de macarrão que eu tava sem. Um sucozinho em pó. Mas eu tenho um polpa ali. Mas aí eu peguei um sucozinho em pó. Pra falar a verdade, a gente pega suco de polpa aqui. Aatura pra ganar. Porque fica a maior preguiça de fazer. Eu não bato. O raposo não bate. Às vezes a gente faz. Ele faz. Às vezes eu faço. Mas não é sempre. E parece que tá aquela preguiça na hora de comer e fazer suco. Não vou mentir. Bater. Pegar o liquidificador, ó. Eu peguei três desse aqui. Só tem um, né? Reaprido um. Tem dois. Peguei essas coisinhas aqui. Salsicha. Três desse aqui. Uma nutelazinha. Uma lata de leitada 19 e pouco. Como vocês viram lá. Uma... O limão. O melão. Que eu não sei quanto que tava. Esse aqui foi de R$8,00. Esse aqui, ó. Peguei aqui um mussarela da vaca. R$37,97. Peguei só um quilo de açúcar. E dois de arroz. Eu peguei o arroz de cinco quilos, gente. Acabei botando lá. Porque eu tinha arroz aqui, né? Aí eu queria pegar mesmo só pra... Assim. Quando eu vou, eu gosto de pegar pra acrescentar ali, né? Pra não faltar, né? Eu vou lá pegar o arroz, né? Aí eu peguei um de açúcar. Dois sabonetes. Dois desse aqui. Peguei a selva. Peguei uma latinha de Coca-Cola. Tomate. Eu não tinha nenhum. Tem tomate aqui, gente. Ó o tomate. Pimentão. Peguei dois vales, tá vendo? Requeijão cremoso. Manteiga. Batata doce. Maçã. Cebola roxa. Alface. Cebolinha. Aqui eu peguei, ó. Danone. Ó, assiste o negócio aqui. Um mascal. Esse aqui veio três. Vindo beber. Cadaquinha tem um aqui. Né? Peguei dois desse aqui, ó. Nunca provei desse aqui. Peguei dois desse aqui. Não sei se eu já mostrei, hein? Peguei aqui miojo. Eu acho que tem dez miojos aqui por aí. Peguei esse biscoito daqui que eu gosto, gente. Pra tomar café, ó. Peguei dois desse aqui. Esse aqui quem gosta é preso, ó. Dois desse. Peguei dois desse aqui. E eu mando a rosquinha. Esse aqui tá de quanto? Foi nove reais a rosquinha? Nove reais, né? Nove reais, né? Mais dez, não foi? A rosquinha. Esse aqui eu nem lembro. Esse aqui eu acho que foi oito. Sei lá, uma coisa assim. Ó, aqui essa amendoim aqui. Tava de dez reais, ó. O raposo gosta. Eu não gosto não, gente. Eu gosto de amendoim natural. Eu não gosto de amendoim com essa caçinha. Mas ele gosta, ó. Faz de dezesseis reais. Peguei aqui também um aquário. Pimentão. É ovos. Hoje eu optei por esse ovo aqui, gente, ó. O outro tava mais barato, mas eu tive que pegar desse aqui, ó. Cebola roxa, eu gosto de rafaleiro. É... Isso aqui é... Uma abóbora. Gente, isso aqui eu já peguei em outro mercado. Porque eu fui pegar farinha na... Um lugar que chama Rei da Farinha, mas não tinha. Tem a farinha muito boa que vende. Não tinha, não. Hoje, domingo, tava fechado. Aí eu acabei pegando no mercado. Lá no bairro que eu morava. Também vende a farinhazinha boa, né? Aí eu peguei esse aqui. Acho que aqui deve ser dois quilos, né? Isso aqui? Acho que é dois quilos aqui, hein? Aí eu aproveitei lá, peguei os pedacinhos de abóbora. Tava bem na porta da loja. Uns pedacinhos assim de abóbora. Aí eu peguei esse aqui. E peguei esse aqui, gente, pra lavar meu arroz. Porque eu venho dizendo, ó. Que eu vou comprar um... Uma peneirinha de lavar arroz. Eu nunca compro. Quando foi hoje, meu oi bateu. Foi cinco mil. Vai inaugurar já? Aí eu fui e comprei que eu gosto de lavar arroz. Aí o raposo já vai inaugurar, tá vendo? E foi isso, gente. Basicamente isso que eu comprei. E mais nada não foi, né? Foi isso mesmo. Ah, tá? Ah, foi. Peguei um pratinho. Toda vez que eu vou, eu fico pegando um pratinho assim, ó. Ó. Quem tem dinheiro muito, compra logo um jogo, né? Daquele chique. Ah, o raposo viu um jogo de prato. Foi, olha que você viu. Eu até esqueci onde foi. Ah, né? É parborizado não. É parborizado não. Não. Ah, 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 ah. Eu não tenho que fazer parborizado. A Catiara não vai comer. Eu vou fazer parborizado, gente. Tem que fazer um pouquinho pra ela separada. Ela não come de jeito nenhum. Ela pergunta logo. Agora deu. Ela ficou com trauma. Aquela pergunta. É do que eu gosto? É. Pode ser. Aí, tá aqui, ó. A gente foi meio nenega. A gente tava sem geladeira, sem nada pro menino roer. Sem um banonizinho, né? Um afrutinho, um negócio. Pra gente roer também. Aproveitei e peguei o ovozinho. E essas coisinhas aqui. Vou dizer pra vocês quanto que deu. Deixa eu ver se tá aqui atrás. A notinha. Eu achei que deu caro. Então, meus amores. Essas comprinhas aqui. Deu quinhentos e quinze reais e alguns centavos, tá? Eu tô sem a notinha. Mas aí eu olhei no aplicativo, né? No aplicativo do banco. Deu quinhentos e foi no débito, tá? Eu tenho cartão de crédito, não. Se eu tivesse, eu tinha botado minha janela. É... Deu quinhentos e quinze reais e alguns centavos. Eu achei que deu caro, hein? Não vendeu nenhuma carninha. Eu não comprei carne porque, graças a Deus, a geladeira tá cheia. Glória a Deus. Né? Mas vocês sabem que essas coisas aqui, essas coisas assim, faltam logo, né? Esse negócio de tempero, biscoito, esse negócio mais pra menina, é uma coisa que falta. Mas é isso. Fiquem todos com Deus. E até o próximo, ó. Já a noite, ó. Tudo bem, ó. Tá tudo vejando? E é isso, gente. E outra coisa que eu vou falar pra vocês. Agora que a gente vai fazer alguma coisa pra comer. Porque a gente pra aqui choveu a manhã toda. E a gente tomou café. Era onze horas. Não foi, né? Da manhã? A gente comeu cachorro-quente. Aí, então, ninguém mais comeu meio-dia. A gente não fez nada. E também tava naquele negócio assim. A gente sai, não sai, sai, não sai. Mas aí, tava chovendo. E eu também não tava muito animada também pra sair. E eu acabei não sair, né? Quando foi agora de tarde, eu falei assim. Sabe de uma, né? Bora no açaí comprar uns temperos e umas coisinhas pra amanhã. Já tá aqui já, né? Porque se procurasse um bar de cebola aqui, assim. Cebola não achava nada. Até que eu tava pensando até de fazer um feijão logo cedo. E fazer uma carne. Aí eu falei assim. Mas como é que a gente vai fazer comida sem tempero? Eu só assim. Eu não consigo cozinhar sem minha cebola, sem meu pimentão, minhas coisinhas. Mas é isso. Aí não trouxe café porque tem. Não trouxe óleo porque tem. Essas coisas porque tem. Não tem o que dizer. Então é isso. Dá um tchau aí, raposo. Tchau, meus amores. Aí quando... Aí quando... Aí quando... Aí quando foi agora, come bateu. Aí a gente saiu, voltou. Aí o raposo picou, pegou no fogo. E é isso, meus amores, ó. Um beijão.